Incomodada ficava sua avó. Ficava úmida, insegura. Menstruação era um desconforto. Aí veio a nossa geração, que ficava incomodada do mesmo jeitinho. Só que pra sorte nossa, agora a gente tem Tampax. Tampax é o absorvente interno que vem com o aplicador, que coloca o absorvente no lugar certinho. Um segundo e adeus, umidade. Incomodada ficava sua avó. Tampax, tão confortável que você nem sente que está menstruada. Tampax, tão confortável que você nem sente que está menstruada.